Sejam todos bem-vindos ao canal Tecnalta, eu sou o Fábio, neste vídeo eu trouxe um review completo da cadeira olímpia da Elements. Lembrando que o link para a compra e visualização de maiores detalhes vocês encontram tanto na descrição deste vídeo quanto no site Tecnalta. Agora, bora lá conferir o review. Bom pessoal, então vamos iniciar o unboxing da cadeira olímpia da Elements. Bom pessoal, olha só o encosto da olímpia, olha a curvatura, é uma curvatura bem forte, parece que vai ser bem confortável. A olímpia já é uma cadeira um pouco mais simples, um apoio lombar em plástico, mas ele é bem flexível. Método de fixação, olha o plástico, mas ele é bem reforçado, olha a espessura, olha só, dois dedos. A tela dela é uma tela tipo nylon, tá? Atenção boa, principalmente na parte de cima, olha o assento, tecido, tecido cinza bem clarinho, tá? Tipo um linho, olha as bordas, espessura, tem aqui quase quatro dedos aqui, quatro dedos a borda, o formato dele, parte de baixo, parte de trás. Bacana hein pessoal, confortável. Os braços da olímpia, olha só, o apoio de braço ele é bem largo, semi-rígido e tem algumas regulagens aqui que daqui a pouco eu mostro pra vocês. Mecanismo da cadeira olímpia, mecanismo do tipo back system, tá? Por lâmina. Olha só pessoal, essa aqui que são as lâminas, tá vendo? Então aqui quando você movimenta essa alavanca, você solta as lâminas e aí você consegue regular o ângulo do encosto. Quando ela volta pra posição ela trava as lâminas e aí trava o encosto. Aqui uma dica pra vocês, ó, aqui dentro tem essa porca, tá vendo? Algumas cadeiras com o tempo, se você ficar mexendo muito, ela fica um pouco mole. Aí é só você vir aqui e dar um aperto nessa porca que ela volta ao normal. Pintura eletrostática, bastante solda, olha só. Aqui a quantidade de solda, bem reforçado, viu? Boa qualidade. Maníplo também, tá? Pra você deixar mais mole ou mais dura a força que você precisa fazer pra reclinar. Pistão da cadeira olímpia, tá? Pistão classe 4, olha só a qualidade. Pistão bem bom. Pessoal, o pistão classe 4 tá apto a suportar uma pessoa de até 150kg. Não estou afirmando que a cadeira olímpia seja recomendada pra uma pessoa de 150kg, tá? Isso no final do vídeo nós vamos entrar nesse ponto e ver pra qual biotipo ela é mais recomendada. Estou só comentando sobre a qualidade do pistão que vem equipado na cadeira olímpia. Olha o rodízio. Rodízio de 60mm em PP, tá? Então o dedo como referência. Rodízio simples, mas de boa qualidade, tá, pessoal? Que é o kit, tá? Parafusos e ferramentas que você precisa pra montar a sua cadeira olímpia. Ela vem com o manualzinho do usuário, tá? Com dicas de uso e também conservação, manutenção e limpeza. Algumas palavras da Elementes. Assinadas pelo Rafael, CEO. Grande abraço aí. Também vem com o manual de montagem, tá? Cadeira olímpia tem garantia de 12 meses, mas você tem a opção de obter a garantia estendida. Que você precisa postar uma foto e aqui tá explicando os detalhes, tá? Então basicamente você tira uma foto e marca a Elementes e manda pra eles que você ganha mais um ano de garantia estendida. Estrela da cadeira olímpia, nylon preto, fosco. Olha só. Base boa, resistente, parede grossa, tá? Anel metálico interno pra dar mais força. Olha só, é bem reforçado. A parte que vai, a roda também é bem grossa. Formato bacana. Bom, pessoal, então bora lá montar a cadeira olímpia, né? Bom, pessoal, quem já acompanha o canal sabe que eu dou algumas dicas, né, pra melhorar a sua experiência de compra. E uma delas é quando você estiver montando a sua cadeira, você apontar os parafusos. Ah, Fábio, mas o que é apontar o parafuso? Pessoal, apontar o parafuso é iniciar o rosqueamento com os dedos. Por que que acontece? Existe uma rosca interna que se você coloca o parafuso torto nessa rosca e já emprega a força com a ferramenta, você pode danificar a rosca interna e aí é bem complicado pra resolver o problema, tá? Então, eu sempre recomendo você iniciar o rosqueamento. Olha só, eu tô montando os braços, praticamente eles já estão fixos no local e eu não peguei na chave ainda. Tá só no dedo. Então, assim você evita de estragar a rosca e o parafuso. O parafuso é mais simples de consertar, né? Mas a rosca interna tem que desmanchar todo o estofamento pra substituir a rosca. Então, olha só, pessoal, os braços já estão praticamente no local. Agora que eu vou usar a chave. Uma outra dica, pessoal, muito importante também, é vocês, quando abrirem a embalagem, não saem rasgando caixa, plástico, protetor, tá? Porque o que que acontece? Pela compra, quando você faz a compra pela internet, você tem alguns dias, né? Se você compra no site direto do fabricante, você tem ali pelo menos sete dias, que é o prazo que você tem pra avaliar o produto, né? Na verdade, não seria um prazo de degustação, tá, pessoal? Isso existe, assim, pra você tá garantido que o que você comprou é o que você recebeu. Não é que você, ah, vou comprar a cadeira e ficar usando ela por sete dias pra ver se eu gosto. A ideia não é essa. Você tem os sete dias quando você compra do site do fabricante, e quando você compra pelo marketplace, você tem, às vezes, 30 dias, até um prazo maior. Mas, enfim, você tem esse direito de devolução, caso você queira, né? Só que se você fizer essa devolução, você vai precisar enviar a cadeira, e essa cadeira tem que chegar inteira até quem te forneceu. Isso não só no caso da cadeira, qualquer produto comprado pela internet. Na verdade, não é nem pela internet. Se você comprar um produto por catálogo, até se você for numa loja, e você fizer encomenda num produto, e você não viu o produto fisicamente, você tem o mesmo direito, tá, pessoal? Mas, enfim, nesses casos, você precisa enviar a cadeira, e, assim, se você tiver a caixa original, as embalagens, vai facilitar bastante a sua vida, tá? Sem contar que, assim, quem te forneceu qualquer produto, ele pode solicitar que você entregue a cadeira com a embalagem original, da forma que você recebeu. Porque, na teoria, é um produto que tem que estar em condições de ser vendido. Então, essa é uma dica muito importante. Conserve as embalagens, até você ter certeza que vai ficar com o produto. Outra dica, pessoal, é na hora da montagem da cadeira, você montar ela numa superfície mais elevada, tá? Numa mesa, se você não tiver uma mesa pra montar a sua cadeira, você pode montar na cama. Enfim, uma superfície mais elevada. Por quê? Porque são componentes pesados, né? E você, fazendo esse movimento de tirar ele do chão, você pode machucar suas costas. Então, essa é uma dica que tem mais a ver com a saúde de vocês, quando vocês estiverem fazendo a montagem, tá? E se não for possível montar na superfície elevada, nem na cama, tome cuidado. Já pensou? Você compra uma cadeira pra ter uma postura melhor, um conforto maior, às vezes tá com dor aí nas costas, na lombar, e bem no dia que chega a sua cadeira, você vai machucar as costas? Aí não dá, né? Pessoal, outra dica. Quando você vir, você tá apertando os parafusos, que chegou num ponto que ele já oferece uma resistência forte, não aperte muito, tá? Então, quando você vir que chegou no final, um, dois, três, três toquinhos é o suficiente pra fazer o travamento. Se você apertar muito também, pode danificar a rosca. Cadeira Olímpia da Elements, quase montada. Cadeira relativamente simples de montar, tá, pessoal? Montar a estrela agora. Olha só, é bem simples, tá? Tô com o braço machucado, tô montando com o braço esquerdo, ó, que não tenho tanta força. Tô com o pulso machucado do braço direito. Então, ó, algumas pessoas têm receio de comprar a cadeira pela internet e não conseguir montar. Montagem é bem simples, tá, pessoal? Só ir com calma, tubo só encaixado. Encaixou o tubo no mecanismo. Pronto, pessoal. Cadeira Olímpia da Elements montada. Cadeira bacana, viu, pessoal? Olha, tem um visual moderno, né? Ela tem opções de tela colorida. Bom, pessoal, vou descer a cadeira, então, fazer alguns testes e volto com o review dela. Espero que estejam gostando do vídeo e agora é aquela hora de dar aquele apoio pro seu camarada. Não deixe de se inscrever no canal. Tá gostando do vídeo? Deixe seu like. Tem alguma dúvida? Deixe nos comentários. Agora, bora terminar o vídeo. Bom, pessoal, tô aqui com a cadeira Olímpia no chão, montada. Já sentei, já fiz alguns testes e a cadeira é bem bacana. Então, agora, vamos dar uma passada pelos componentes aumentando um a um. Pessoal, a cadeira Olímpia, ela tem esse encosto com um formato quase que piramidal, né? Formato bem diferente. A estrutura dela é toda em plástico, tá? A tela é uma tela do tipo nylon. Ela tem uma tensão boa. E esse formato do encosto, ele encaixa bem as costas. Pelo menos, pro indivíduo com a minha estatura, tá? Então, como referência, eu tenho 1,80 e 90 quilos. Ela tem um apoio lombar. O apoio lombar dela é em plástico, tá? E ele é regulável. Então, ele tem uma regulagem ampla. Ou seja, ele sobe bastante e desce bastante também, tá? Ele é em plástico, tá? Ele tem uma certa flexibilidade na parte de baixo e em cima ele é um pouco mais rígido. O assento da cadeira Olímpia é um assento em espuma injetada. É um assento de proporções médias, tá? Não é um assento muito grande nem muito pequeno. Então, ele é estofado com o revestimento num tecido. O tecido é tipo de um linho. Ele é bem confortável. É um tecido de qualidade. Tecido bacana, pessoal. Todos os detalhes técnicos, como medida, enfim, toda a ficha técnica da cadeira, eu sempre deixo no final do vídeo, tá? Então, é um assento confortável pra proposta da cadeira. A proposta da cadeira é uma cadeira mais compacta. Talvez, assim, com foco até mais corporativo do que o home office. Creio que os braços dessa cadeira sejam o ponto forte dela. Porque é uma cadeira de baixo custo e nessa linha de cadeira baixo custo é mais difícil a gente encontrar uma cadeira com braço 3D e com apoio semi-rígido. Então, como eu já disse, ela tem um apoio semi-rígido, um apoio confortável, bem lisinho. A proporção dele também, ele é um pouco mais largo, que deixa o braço mais confortável. E ele tem a regulagem de altura. Tem a regulagem de torção. Tanto pra dentro, quanto pra fora. E também tem o deslizante frontal. Deslizante frontal, pessoal, pra quem não sabe a função dele, é pra quem trabalha com o braço no mesmo nível da mesa, conseguir puxar o braço mais pra trás. Consequentemente, você consegue se aproximar mais da mesa e melhorar a sua postura. A cadeira olímpia, ela vem equipada com pistão classe 4. Pistão classe 4 tá apto a suportar uma pessoa de até 150kg, tá? Daqui a pouco, nós vamos falar o biotipo ideal pra essa cadeira. Tô só comentando sobre a resistência do pistão. Ela também vem equipada com estrela em nylon, tá? Uma estrela preta. Dependendo da opção de cor que você fizer, ela vem da cor que combine com o restante da estrutura. Mas no caso desse modelo, a base dela é toda preta, ela vem em preto. É uma estrela resistente, como eu já mostrei no início do vídeo. Se você pulou, recomendo que você volte, que você vai ver que é uma estrela de qualidade e resistente. Ela vem equipada também com rodas de 60mm em PP. Trata-se de um rodízio simples, mas é um rodízio de boa qualidade. Pessoal, o mecanismo da cadeira olímpia é um mecanismo do tipo back system, tá? Então ele conta com duas alavancas. A alavanca da direita vai controlar o sobe e desce da cadeira. A alavanca da esquerda controla o ângulo do encosto. Então você solta a alavanca, acha o ponto que você quer, qualquer ponto, travou, tá lá. Ela também possui manípulo frontal. Esse manípulo serve para você aumentar ou diminuir a força que você precisa fazer quando a cadeira estiver solta, tá? Então aqui ela tem uma certa resistência. Então para uma pessoa mais pesada, você deixa mais apertado para quando você soltar e a pessoa for reclinar, não tomar aquele susto, né? E uma pessoa mais leve, você deixa ele menos apertado para ela não ter que fazer tanta força na hora da reclinação da cadeira. Pessoal, então quanto aos componentes, eu creio que seja isso. Agora vamos fazer comentários gerais assim quanto a cadeira olímpia, tá? Então é uma cadeira muito boa. Eu diria que trata-se de uma cadeira compacta para um usuário que quer uma cadeira mais leve, mais versátil. Vem equipada com um braço muito bom, aliás, o melhor braço da categoria. O assento dela é um assento em espuma injetado. No assento a gente precisa fazer uma ressalva quanto ao tamanho do assento. Olha só, pessoal, eu tenho 1,80 e olha só, aqui tem quatro dedos. Do jeito que eu gosto de usar a cadeira, para mim daria certinho, tá? Eu não gosto desse assento mais profundo. Mas para uma pessoa mais alta, a que talvez o assento acabasse antes. Então aí é um pouco do gosto, né? Do usuário como que ele prefere. Se você é uma pessoa que faz questão do assento mais profundo, que apoie mais, fica esse ponto de atenção. Eu tenho 1,80 como referência. Olha, outro ponto bacana da cadeira olímpia é a altura mínima. Então eu creio que uma pessoa aqui de 1,75 mais ou menos, ela consiga utilizar a cadeira apoiando os pés no chão. E mesmo assim, se ela levantar os braços, ela ainda consegue nivelar o braço na altura da mesa com a altura padrão. Porém, você vai ficar um pouco assim, com o braço fora da posição. Porque a posição correta é você manter os 90 graus aqui. Mas são certas situações que você ou resolve o apoio do pé ou resolve o braço na posição correta. Então assim, como a falta de apoio no pé influencia muito na região lombar do corpo, eu acredito que talvez você manter o pé apoiado no chão, em certos casos, seja mais importante. Ou então você faz o uso do apoio de pé e resolve as duas situações. O encosto da cadeira olímpia é um encosto bom, pessoal. Quando eu bati o olho pela foto, minha dúvida é se ele não seria um encosto muito flexível. Mas não, ele é um encosto relativamente firme e a gente fazendo força para os lados, a gente não consegue torcer ele como outras cadeiras que eu já testei. Então assim, pessoal, como eu disse, eu creio que a cadeira olímpia ela seja uma cadeira mais focada no corporativo, tá? Numa empresa, assim, tipo de uma agência de publicidade, onde você tem um visual, assim, mais moderno e o pessoal trabalha mais com cores. E para uma pessoa que quer ter, assim, no home office uma cadeira que seja confortável e uma cadeira decorativa ao mesmo tempo, tá? Às vezes você tem o seu escritório na sala e você não quer uma cadeira muito pesadona, a olímpia, com as variações de cores que ela tem, ela te proporciona isso. Para aquele usuário maior, que passa mais tempo, que usa a cadeira tanto para trabalhar como para jogar, eu acho que já não seria esse caso porque aqui é uma cadeira mais compacta. Então como o biotipo ideal para a cadeira olímpia, eu diria que ela atende bem, assim, um usuário até 1,80, digamos até os 100 quilos, eu creio que ela vai atender bem desde que você se atente a esse detalhe do assento dela ser mais compacto, tá? Quanto a altura mínima, estatura mínima, se você fizer o uso do apoio de pés, qualquer estatura vai poder usar ela perfeitamente. Com base na análise da estrutura, creio que seja uma cadeira, assim, que aguente 100, 110 quilos. Porém, a gente precisa ver se o usuário de 100, 110 quilos, ele vai se adaptar com o tamanho do assento e também com o tamanho do encosto. Então, mas é uma cadeira que vai atender, assim, maior parte da população e eu diria que é um foco mais em usuários menores. Atende um usuário maior? Atende, mas com as ressalvas que eu já fiz. Mais indicada seria para o usuário abaixo de 1,80 e abaixo dos 90 quilos. Queria agradecer a todos, principalmente você que assistiu o vídeo até o final. Se restou alguma dúvida, deixe nos comentários que, na medida do possível, eu respondo todo mundo. Até o próximo. Valeu! Tchau!